Olha, a polícia recuperou um veículo pouco tempo depois de um assalto na área central. O roubo aconteceu na avenida Bandeirantes. Segundo a polícia, a vítima foi abordada quando estava em seu veículo um Renault Sandero por um dos supostos guardadores de carro e um comparsa, viu? O Sandero foi localizado entre a Chile e a Venezuela em perfeitas condições. Apenas objetos pessoais da vítima foram levados pelos bandidos. A polícia não conseguiu localizar os assaltantes. Aí eu falo para você, né, Diagono? Guardadores, tem guardadores e não tem guardadores, né, Giovanni? Guardadores é aqueles flanelinhas, Evandro, é isso? Isso, os flanelos. Não é aquele que vai manobrar na frente de uma empresa, não é aquele que vai guardar, é o flanelinha. Exato. Isso se ficar comprovado, é suspeito. Mas assim, atividade legal, 7h34, nem vou entrar nessa questão.